É de sonho e de pó O destino de um sonho Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeiro ou giló Desta vida cumprida A só Sou caipira, vira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, vira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida Inscreva-se-se no Círculo Ilumina-me na escura A unha-me na escura E ative o amor A unha-me na escura A unha-me na escura Obrigado.